Boa tarde, pessoal. Beleza? Vamos fazer um anzalgêmico aqui, pessoal. Pra não fazer reforço aqui, ó. Questão aí do... Fazer as alzalgêmicas, que é pra não reforçar a virga. Aonde vocês vão estar dando acompanhamento aí. Então aqui é o seguinte. Ó. Vamos fazer duas aqui. Nesse caso aí. A gente vai estar marcando com esse... Com essa vela aqui, ó. Então eu vou cortar aqui, pessoal. Um beijo já, pessoal. Vou pedir pra vocês aí, que não for inscrito, que se inscreve. Já deixa seus likes nervosos aí, beleza? E aí? Mas... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.